1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Reciém E o meu triunfo te daré O mais grato do placer E não voltar a caer Seré mais grande que ayer Seré mais grande que ayer República Dominicana, Chile, el mundo Góxalo, Felipe E o meu triunfo te daré O mais grato do placer E não voltar a caer Seré mais grande que ayer Seré mais grande que ayer Que se quede infinito sin estrellas O que vierga el ancho ar su imensidad Pero el negro de tus ojos que no vuela Y el canela de tu piel se quede igual Si prefiera el arco iris su belleza O las flores, su perfume, su color No sería tan inmensa mi tristeza Ay, como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tu, 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 tu Me importas tu, 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 tu Y nadie más que tu Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tu, 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 tu Me importas tu, 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 tu Y nadie más que tu Que se quede infinito sin estrellas O que vierga el ancho ar su imensidad Pero el negro de tus ojos que no vuela Y el canela de tu piel se quede igual Si prefiera el arco iris su belleza O las flores, su perfume, su color No sería tan inmensa mi tristeza Ay, como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tu, 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 tu Y solamente tu, 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 tu Me importas tu, 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 tu Y nadie más que tu Ojos negros, piel canela Que me viene a desesperar Me importas tu, 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 tu Y solamente tu, 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 tu Me importas tu, 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 tu Y nadie más que tu Hey, ay, yo pase de la pasión Juan Facio De La 207 El A207 Mira que gachete Ay, yo mío Me contas tu, e tu, e tu, e solamente tu, e tu, e tu Me contas tu, e tu, e tu, e nadie mais que tu, e tu, e tu Me contas tu, e tu, e tu, e solamente tu, e tu, e tu Me contas tu, e tu, e tu, e tu, e nadie mais que tu ¡Vamos! ¡Qué sabor! Me contas tu, e tu, e tu, e solamente tu, e tu, e tu Me contas tu, e tu, e tu, e nadie más que tu Ay, qué sabor, recordando los tiempos míos con el Magime Fernando Villalora Me contas tu, e tu, e tu, e tu, solamente tu, e tu, e tu Me contas tu, e tu, e tu, e tu, e nadie más que tu E tu, e tu, e tu, me contas tu, e tu, e tu, e tu, e solamente tu, e tu, e tu Me contas tu, e tu, e tu, e tu, e nadie más que tu Obrigada Já não quero ser chofer, não me gusta o trabalho Não me gusta o trabalho Eu cantando bocina e fazendo señal, me passou a ver a cantar Se me voa para Santiago, ali me bate o calor Arranco para o monumento cada vez em do rato de montaura Se me voa para Santiago, ali me bate o calor Arranco para o monumento cada vez em do rato de montaura Já não se ganará, já não se ganará Já não se ganará, já não se ganará Já não se ganará, já não se ganará Pobrecito loco, pero é que já não ganas com o que comer Pobrecito loco, pero é que já não ganas com o que comer Eu vou para Rotecavera, a terra de Julio e Fiel E a Santiago, Rodrigues e boca porque eu me pare E depois vou para a Roma, na terra de Julio e César Se todas as a voce las mata, senhores, un deles e de vieja Já não se ganará, já não se ganará, já não se ganará Já não se ganará, já não se ganará, já não se ganará Já não se ganará, já não se ganará Pobrecito loco, pero é que já não ganará com o que comer E ao fim não se ganará, e ao fim não se ganará E ao fim não se ganará, e ao fim não se ganará Pobrecitos os choferes que já não ganan com o que comer E ao fim não se ganará, e ao fim não se ganará Como está a gasolina, me honra, trate, me voy a dar E ao fim não se ganará, e ao fim não se ganará Ai que deje de tomar senha, que não parece a mim que tem que vai lá E ao fim não se ganará, e ao fim não se ganará Ai que deje de tomar senha, que não parece a mim que tem que vai lá E ao fim não se ganará, e ao fim não se ganará E o goles do dinheiro A não ser skalada E o goleiro A Deus é Esse quarto O goleiro � free Música Como quisiera decirte siempre que es mi palita cuando te quiero Y decirte que mi vida eres mi alma en el estilo cero Cuando pasas por mi lado me siento en un poco de emoción Y si siento que me quieres como se juntan estos corazones Y si no supieras como quisiera estar contigo ya tranquila Para entregarte mi vida entera y tenerte atada la vida mía Y si no supieras como quisiera estar contigo ya tranquila Para entregarte mi vida entera y tenerte atada la vida mía ¡Ven! ¡Ay Dios mío! Música 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 Si tú supieras como quisiera poder besarte la noche entera Si tú supieras como quisiera poder amarte a mi manera Si tú supieras como quisiera poder besarte la noche entera Si tú supieras como quisiera poder amarte a mi manera Música Se tu supieras como quisieras poder amarte a minha mandela Se tu supieras como quisieras poder besarte a noite inteira Se tu supieras como quisieras poder amarte a minha mandela Ai, Deus meu! Que 21, expectores de noite inteira Vamos Mami, pra minha mandela Agora é noite boa Sara Feliz Navidad Muitas bendições Feliz Navidad, senhor Sim, graças Feliz Navidad, todo mundo A roli se apetando, fica assim E desde o sol, tem a vista de um papil Toda a vida no teres que eu me derrubo Pensando em mim, eu me derrubo Em uma cerveja de vermelho E atrás da liga não deixava de cair E um rosto de vermelho, cantando de amor E um dulce amor Dime, o que eu estava pensando Com quem estará soñando Que pode te darte amor Dime, quero saber tantas coisas Que me parecen hermosas Quero saber mais de ti E aí Aí, aí o mío Felina, amiga Toma, Toma Toma, Toma Toma, Guilherme Fria La grava está anotando mi canción E eu estou só no en la mesa de un papel Por la ventana que eu estou e me derrubo Pensando em mim, eu me derrubo Segunda semilla de vermelho Mientras la vida no dejava de cair E um rosto de vermelho E um dulce amor de ayer Dime, em quem estabas pensando Com quem estará soñando Que pode te darte amor Dime, quero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quero saber mais de ti É, aí E aí Todo aí vem o chicle Em Vidalanda.com Vamos Dime em quem estava pensando Com quem estará soñando Quem pode deixar de amor Dime, quero saber tantas coisas Que me parecen hermosas Quiero saber mais de ti Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Muchas bendiciones para todo el mundo República Dominicana, te amo Mi tierra bella Sahoma, mi pueblo Recién Oi, querido, continuo caminando Tive carita de coqueta, doi de liada de mi amor Tive carita de coqueta, doi de liada de mi amor Tive carita de coqueta, doi de liada de mi amor Tive carita de coqueta, doi de liada de mi amor Tive carita de coqueta, doi de liada de mi amor Eu te vi quando vim caminando E com carita de coqueta Boilei a laveria, amor Tu sonrisa e te veja que admiraste Sólo porque estou sufriendo Boilei a laveria, amor Boilei a laveria, amor Boilei a laveria, amor Boilei a laveria, amor Eu te vi quando vim caminando E com carita de coqueta Boilei a laveria, amor Tu sonrisa e te veja que admiraste Sólo porque estou sufriendo Boilei a laveria, amor Amor É, é, é 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 É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É o aí Pabrito É o cuchillo É o cuchillo É Dicen que no come, que no duerme Que no quiero pararse de la cama Que sufre amargamente por no verme Y a nadie le diría la palabra Y yo sigo contando una canción desesperada Con rama de llanto y de dolor Pasa cantando Soy el canario prisionero que le canta Me ha condenado a nunca verla Porque en mundo no es conada Me ha alejado de su amor Hoy tengo el alma destrozada Pasa cantando Soy ese triste señor de la mañana Solo me queda mi cantar Porque me han cortado las alas Me ha alejado de su amor Hoy tengo el alma destrozada Pasa cantando Pasa cantando Me ha alejado de su amor Hoy tengo el alma destrozada Le han prohibido hasta nombrarme Y asomarse a la ventana Pasa cantando Mi canto triste es lo que tengo Para darles Para darles Pasa cantando Pasa cantando Pasa cantando Mi canto triste es lo que tengo Pasa cantando Mi canto triste es lo que tengo Para darles Pasa cantando Ya te amé Vamos Señores Hagan algo Se está muriendo un hombre Llamen a alguien que sepa curar el dolor Que da el desengaño De una traición Si está tirado en el suelo No ven se está desangrando Se está ahogando en el llanto Como un comarde Que a alguien que sepa curar el dolor De haber un remedio para el mal de amor No lo dejes morir Porque ese hombre soy yo Tengo el alma y el cuerpo destrozado Caí en la trampa de haberme enamorado Me está mandando el desamor Porque ese hombre soy yo Tengo en el pecho clavado un cuchillo Si mandan pronto me muero al espíritu Hagan algo por mí Sáqueme de aquí Porque ese hombre soy yo Ay, Pablito Música Música Ahí donde están los amigos de este hombre que sufre Y se arrastre en el suelo como un perro sin dueño Y no aparece un cristiano que le tienda la mano y le dé un consuelo Música Ay si, ha bebido bastante, ya nadie le respeta, ahora es solo un borracho Música Pero nadie comprende que él es un ser humano que estaba amando muy caro Porque ese hombre soy yo Tengo el alma y el cuerpo destrozado Si hay en la trampa de haberme enamorado Me está matando el desamor Porque ese hombre soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Ay Dios mío Soy yo Soy yo Yo te pido que me mandes un cristiano que me ayude de este río Soy yo Soy yo Esa mujer me engañó Soy yo Soy yo El pesado se burló Soy yo Me barra en barra me la paso Me barra en barra me la paso Soy yo Me viento mi lindo Soy yo Soy yo Es tu sueño Soy yo Alalalalalala Soy yo Soy yo Soy yo Esa mujer me engañó Soy yo Esa mujer me dejó Soy yo 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 Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Não me digas nada, não quero escutar-te Busca um confidente e conta-le tudo Dile que me fiz de lo que a nadie se lhe hace Dile que estou triste e não vou resignarme E aceitarlos solos porque estás arrepentida Dile que me queres porque eu sei que me queres E que não pudiste derrotar um desengaço Por um homem que nem sequeram bem conhece Eu sei que a ti te duele, nunca te arrepentida Tu não querias serlo, pero ojo e te é muito débil A mi também me duele porque tu eres mi vida Pero não é nada fácil, creo que já não se pode Se pode borrar Sarai, 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 sarai Por um homem que nem sequeram bem conhece Por um homem que nem sequeram bem conhece E assim tão fácil não é Ai... E assim tão fácil não é 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 E Faiito Te daré me olvido, decirlo es muy fácil E para mentirlo me siento impotente Porque eres la sombra que refleja mi alma Me dola cefalo, mi corazón te llama Tú lo derrubaste, yo quedé atrapado en ello Yo sé que aún me quieres, permanezco en tu vida Quieres explicarme lo que tanto me duele A mí también me duele porque tú eres mi vida Si quieres desahogarte, me buscan confidente Porque el corazón no sabe Sa-ra-ra-ra-ra Sabe, o-sa-ra-ra-ra-ra Sabe, o-sa-ra-ra-ra-ra Perdóname Perdóname Yo sé que mi corazón no sabe Porque el dolor No soy que mi corazón no sabe Me pidas perdóns-me, oh meu Deus Boa tarde de estas, voy a hablarte de mi amor Y voy a decirte lo que siento Voy a revelar todo lo que hay en mi corazón No voy a dejar de escribir versos Voy a desnudar mi pensamiento Te diré las cosas que aún no pienso Para ver si un poco de ti logro tener Voy a hacer las cosas que nunca he podido hacer Ay amor Ay corazón, quiéreme 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 Morena Míralo aí De Joan Fazio Aí em Daiman Filho mío É Cuchillo Faiito Voy a ser el guardia que cuide tus pasos Muriré tu cuerpo con el calor de mis manos Las cosas imposibles por ti las haré Y un mundo distinto para ti construir Llegaré en un mundo de mi silencio Te diré las cosas que aún no pienso Aí para ver si un poco de ti logra tener Voy a hacer las cosas que esta he podido hacer Ay amor Ay corazón, quiéreme Ay corazón, quiéreme Ai, coração, quiere-me 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 Quere-me 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 Ai, coração, quere-me Quere-me Ai, coração, quere-me Alas fotos llega-me Alas fotos chega-me Quieres, quieres me, eh, eh Quieres me, quieres me Quieres me, quieres me Eh E aí, sim Obrigado Amores como el nuestro, quizás uno por cada siglo Pero sin felicidad, siempre llega la maldad Me siento tan orgulloso de que seas mi compañera Que crecimos en la vida y lo que dirá la sociedad Desde el día que le dimos tu inicia la relación Tu familia mi diosa se opuso en un celestial Te miras desde el cielo, nos respetan tu creación Haceme una borradora pa' contarle la malicia Luego quiero una tijera pa' darle tu envidia De Chile mexicano, bien picante que de tos Pa' la lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor Quiero respetar lo bonito que se está enamorado Que un pobre con amor, pues se siente millonario El dinero es porquería comparando la labor La gente compra muchas cosas, pero nunca un corazón Desde el día que le dimos tu inicia la relación Tu familia mi diosa se opuso y no se les dio Ay diosito, lo que miras desde el cielo, nos respetan tu creación Haceme una borradora pa' borrarle la malicia Luego quiero una tijera pa' cortarle toda la envidia De Chile mexicano, bien picante que de tos A la lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor No respetan lo bonito que se está enamorado De un hombre con amor, pues se siente millonario El dinero es porquería comparando el amor La gente compra muchas cosas, pero nunca un corazón ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Vitor Peña! ¡Valcibámalo! ¡Pero qué lindo cuchillo! Haceme una borradora pa' borrarle la malicia Quiero una tijera pa' cortar esta injusticia Haceme una borradora pa' borrarle la malicia Haceme una borradora pa' borrarle la malicia Quero saber que vão falar 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 Corazón duro Se ablandará Se ablandará Se ablandará Corazón duro Se ablandará Se ablandará Se ablandará Corazón duro Se ablandará Se ablandará Se ablandará Se ablandará Se ablandará Com o homem que tu vives Nunca podras ser feliz No le has vencido al decirle te quiero Porque me quieres a mi Y yo se que por el no sientes nada Me lo expresa tu mirada cuando esta cerca de mi No intentes refugiarte en su riqueza Porque yo con mi pobreza puedo hacerte muy feliz El dinero no será Que me va a sustituir Con la plata no se compra Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Ay, ay, ay Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay O que é o meu? O que é o meu? Eu sei que por ele não sientes nada Me lhe expressa a tua mirada Quando está perto de mim Não tentes refugiar em sua riqueza Porque eu com a minha pobreza Puedo fazer-te muito feliz Oye O dinheiro não será Quem me vai substituir Ai, com a placa não se compra O que eu sinto por ti O que eu sinto por ti O que eu sinto por ti Morenita de minha vida O que eu sinto por ti Sara de mi corazón O que eu sinto por ti Ele é rico e eu sou pobre Pero O que eu sinto por ti Ai, com a imensas este amor O que eu sinto por ti O que eu sinto por ti Porque eu sinto por ti Ai, com a imensas este amor Corazão O que eu sinto por ti Ai, com a imensas este amor O que eu sinto por ti O que eu sinto por ti 物 da mi vida Sara, de mi corazón Lo que sinto por ti Lo que sinto por ti Corazón Lo que sinto por ti Lo que sinto por ti Lo que sinto por ti O que eu sinto por ti O que eu sinto por ti O que eu sinto por ti Sim, díselo o Brasil Aí, feliz noite boa Feliz Navidad E bom provecho no mundo entero Me estás tratando mal Ya no eres igual Como eras antes Me matas poco a poco Me estás volviendo loco Dime por qué Si no te hice daño Lo único que yo es amarte Dime alguna razón, alguna explicación Por Dios háblame Por Dios háblame No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Pero que noche buena Me voy a rogarte Me voy a rogarte Óyelo aí Que lleve de pasión Te di todo mi amor No voy a rogarte No voy a rogarte Sin condiciones Dime por ti Dime por qué Dime por qué Y si es que tienes otro amor En tu corazón Ay, yo mío Ay, yo mío Floral Fashion Sí Llegando fría Y si es que tienes otro amor Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Yo me iré Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Sí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E amanhã eu vou para banir Dile que vai 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 A comer rabo Quando o tiche bello se vai de retirada Toda a mulher se vai de retirada Toda a mulher se vai de retirada Toda a mulher se vai de retirada Ai, bate, coño Bate, que van a bailar Que sabor Ai, depois eu mate Tiche bello Ai, depois eu mate Tiche bello Que hace canto calo Que nunca le voy Que hace canto calo Que nunca le voy Ai, bate, coño Bate Que nunca le voy Ei, cuidado Ei, cuidado Que se vello Que se vello Allá en el picao Que dice chiche bello Allá en el picao Que padrón y en el suelo Duermo en cada mao Que padrón y en el suelo Que duermo en cada mao Ai, bate, coño Bate Duermo en cada mao Ai, y me vuelvo a bailar Ei, coño Coño ambasio Con la ida de cuchillo Allá en el picao Allá en el picao Que se vello Allá en el picao Que se vello Que hace canto calo Que nunca le voy Ya que canto calo Que nunca le voy Ay, bate Coño Bate Que nunca le voy Ay, sí 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 Pero que noche buena José Luis Ascona No, qué buena Man No, qué buena 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 Sim, Nochebuena! A gozar a Navidad, ele foi assim. O palito que eu tenho, eu não posso prestar. O palito que eu tenho, eu não posso prestar. A mulher que me lo daña, me lo tem que arreglar. A mulher que me lo daña, me lo tem que arreglar. Ai, mi palo, mamá, ai, mi palito. Ai, mi palo, mamá, ai, mi palito. E de aí pra Guananico. Joan Fazio. Me aconsejo a las muchachas que no quieran fracasar. Me aconsejo a las muchachas que no quieran fracasar. Que con el palito mío, no se pongan a jugar. Que con el palito mío, no se pongan a jugar. Ai, mi palo, mamá, ai, mi palito. Ai, mi palo, mamá, ai, mi palito. Eh! Ay! Que lo que pasa a ti? Ah! Con mi corteña. Oh, oh! El rumbo de respeto. Yo! Parcibao! Don Alex Bueno. Y Fresier. Se formó la fiesta. Para ti, cieguito del agua. La Pasacruz. Feliz Navidad. Que noche buena. Que noche buena. Ese diente de oro te queda bonito. Ese diente de oro te queda bonito. Si tu me lo dieras, Dios me hiciera rico. Que Dios me hiciera rico. Que Dios me hiciera rico. Y tu me lo dieras. Pasa por mi casa, haciéndome cuadre. Pasa por mi casa, haciéndome cuadre. E se não me for, você é a culpada E se eu me for, você é a culpada E você é a culpada, sim, sim, eu me for Eu digo a as mulheres que a mim não me tenham pena Eu digo a as mulheres que a mim não me Tenham pena E se algo me van a dar, que no espere que eu cometa E se algo me van a dar, que no espere que eu cometa E caramba, que não espere que eu cometa Ai mamá, que me espere que eu muera Eu lhe digo a as mulheres e todos meus amiguitos Eu lhe digo a as mulheres e todos meus amiguitos Que me espere que eu muera para hacerme regocijo Que me espere que eu muera para hacerme regocijo Ai mamá, para hacerme regocijo Ai caramba, para hacerme regocijo Eu lhe digo, ésto é meu vivo Volvimos em Cisibá, Nicole Peña E a descuela Dejemos o remedio aí Que é um percuso Que se cure Feliz Navidad Ai, Deus mío Quero para uma festa Cante-me o vaso, límpie-me na mesa Cante-me o vaso, límpie-me na mesa E por causa do meu carinho, que antes de ir a la fiesta Se por volta, meu carinho, que siga a la fiesta Que siga a la fiesta Baila, baila En casa Vem, dame um abraço, coração divino Vem, dame um abraço, coração divino E aqui nesta fiesta, carinho, que siga abrindo E aqui nesta fiesta, que siga abrindo E aqui nesta fiesta, carinho, que siga abrindo E brindo por ela Por toda a nossa gente do mundo Vamos brindar Pero que sabor é essa cancora Pero para ela é bom Suéltalo, me convenha Cantor Lourado Oye, aí Vitor Peña Que noite, Mueva Fernando Fernando Ángelo Moro Si, vamos Y arriba a la mano 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 Água, águila Águila Vitor Peña Y su banda Que bueno, gracias Gracias mi gente de Hollywood Ay, pero que triste navidad Y en esta navidad Y en esta navidad Yo estoy muy apenado Yo estoy muy apenado Ay, no, yo no tengo aquí familia Yo no tengo aquí familia Ni estoy ahí a su lado con ella Ay, mi madre No quiero recordar Que en esta navidad Que no voy a gozar Y ya en el año nuevo Y ya en el año nuevo Yo me encontraré muy triste Ay, porque mi corazón Porque mi corazón Ya la alegría no existe Ay, porque mi corazón Porque mi corazón Ya la alegría no existe Ay, Nicole Peña Pero que triste navidad Ay, porque mi corazón Porque mi corazón Ya la alegría no existe Ay, porque mi corazón Porque mi corazón Ya la alegría no existe Ay, pero que triste navidad José Luis Sascola Y ahora mi gachismo Alvin Sá El sabor en Frecet Pero que triste navidad Nicole Peña ¡Halo, amiga! ¡Halo, amiga! Música Ai, minha mãe, eu se me encontro lejos Pois passe feliz Pascua e um próspero ano novo Ai, chachita, eu sei que te faço falta Que não passei a tua lado, nenhuma da Pascua Ai, meu Deus, o que é bom aqui sofrendo O que é bom aqui sofrendo para levar esta vida Ai, que o Senhor te me acompanhe Que o Senhor te me acompanhe Min madrecita querida Ai, porque o meu coração Porque o meu coração Já a alegria não existe Ai, porque o meu coração Porque o meu coração Já a alegria não existe Ai, meu Deus Ai, porque o meu coração Porque o meu coração Já a alegria não existe Ai, porque o meu coração Porque o meu coração Já a alegria não existe Ai, meu Deus, o que é triste navidad Sim, minha mãe Feliz navidad Isso é em vivo, esquece de isso Para que o voces no centro-sur-américa Direito de República Dominicana Merengue Con Nicole Peña A nadie está tocando tu canción E eu estou só En la mesa de un café Por la ventana Pero estou indo a llover Pensando em meu amor Como uma ferrinheta do meu amor Mientras a luz E eu estou deixando de caer Tu rosto aberto recordando meu amor E o meu amor de ayer Dime De quem estarás pensando De quem estarás soñando Que poder dejarte amor Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Ai, ai Ai, ai, meu meu Como Cuidado Al escuero de Nicole Peña Oye, Fraser Nuestra boca Vamos, Nicolás! La glória está tocando a tua canção E eu estou só com a luta de um papel Por lamentar que tu eres, que eu vou te ver Me salve de amor, como uma servilleta de mulher Mientras a minha vida não deixava de cair Tu rosto de novo recordando meu amor E disse amor de ayer Dime, em quem estarás pensando Com quem estarás soñando Que pode entregar teu amor Dime, quero saber tantas coisas Que me parecen hermosas Quero saber mais que ti Que sabor E aí, Nicol Peña, papá En vivo Improvisando essa E a todo color Que nós quisimos fazer em Típico Que tu hiciste éxito Um abraço para todo o mundo E que Deus nos proteja Feliz Navidad Hoje, amanhã e sempre Com todas as pruebas que nos ha dado a vida Bendiciones para toda a outra gente Em nome de Alex Bueno e Nicol Peña E toda esta banda Muchachos Para toda a minha gente de Venezuela Em especial Pero para todos vocês Com muito carinho 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 Durante um minuto E minha mente E chorava A tua essência Não o volveria a ser mais Não o volveria a ser mais Pois minha alma voilava a seu lado e meus olhos diziam cansados Que eras tu, que eras tu, que sempre serás tu O sinto muito, a vida é assim, volando em casa do eu Que me abriado aos olhos e coído por mãos E me abriado aos olhos e coído por mãos Que me abriado aos olhos e coído por mãos O sinto muito, a vida é assim, volando em casa do eu Como? Reciente! O sinto muito, a vida é assim, volando em casa do eu O sinto muito, a vida é assim, volando em casa do eu Que me abriado aos olhos e coído por mãos E me abriado aos olhos e coído por mãos A vida é assim, volando em casa do eu Que me abriado aos olhos e coído por mãos E me abriado aos olhos e coído por mãos E me abriado aos olhos e coído por mãos A vida é assim, volando em casa do eu E a vida é assim, volando em casa do eu Corazón, que eu te vou fazer feliz A vida é assim, volando em casa do eu Suave que me estás matando, que estás acabando Estás acabando con mi corazón, a mi leja La vida es así, no la he inventado yo Sabe que me estás matando, que estás acabando con mi corazón, ay muchacha La vida es así, no la he inventado yo Y tú lo sabías, mi amor, pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! ¡Penguidamada.com! ¡Oh, no! ¡Thank you! ¡Oh, no! ¿Se acuerdan de ese? ¡Err! ¡Ay! ¡Vuelve ahora en Nochebuena! ¡Sara! ¡Te me fuiste para venir! ¡Te voy a ir a buscar! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡No es cierto! ¡Querida! ¡Ay, querida! ¡Eh, querida! ¡Ay, querida! ¡Oh, no, querida! ¡Querida! ¡Penguidamada! ¡Penguidamada! ¡Ay, Dios mío! ¡Feliz Nochebuena! ¡Muchas bendiciones para todos! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Penguidamada! 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 ¡Sin! ¡Feliz Nochebuena! ¡Penguidamada! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL